Brasil. Bolsonaro, um líder pró-americano, foi substituído pelo entusiasmo da administração Biden por um radical anti-americano Lula. Há corrupção no governo Lula. Acredito que a corrupção de Lula influenciou sua decisão de ignorar Biden. Esse que você ouviu falando agora, nada mais nada menos, é o Ted Cruz, um dos senadores mais importantes do Partido Republicano, senador do Texa, e ele não poupa palavras, ele fala exatamente o que o Lula é, e ele pede sanções ao governo Lula. Também mostrarei um outro senador, que talvez você nunca tenha visto esse senador falar, também pedindo, questionando por que o Brasil não está sendo sancionado. Também uma deputada da direita americana, muito preocupada com o Brasil. E afinal, o querido Paulo Figueiredo, entrando na luta, sendo chamado para depor, exatamente, o Tribunal Internacional, para mostrar ao mundo que o Brasil é uma ditadoria. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no canal, dê essa força pra gente, compartilhe esse vídeo. Pessoal, esse vídeo você tem que levar com muita importância e compartilhar com todos os seus amigos. Eu peguei essas falas em inglês, traduzi em português, com aquela inteligência artificial, pra você entender o que realmente está acontecendo. Porque a pergunta é, Fábio, se o Donald Trump ganhar as eleições, o Brasil muda? Nós vamos olhar tudo isso para chegar à conclusão, cada um de nós, se muda ou não muda? Vamos lá entrar direto ao assunto, vamos continuar com o senador, que ele falou algumas coisinhas ali. Vamos ver agora o vídeo completo do senador, o nome dele é Ted Cruz. Talvez vocês já tinham visto falar dele, talvez até assistido esse vídeo. O outro, aposto que você não assistiu. Brasil. Bolsonaro, um líder pró-americano, foi substituído pelo entusiasmo da administração Biden por um radical anti-americano Lula. Há corrupção no governo Lula. Em fevereiro, Lula permitiu que duas embarcações de guerra do Irã atracassem no porto do Rio de Janeiro. Os EUA se opuseram formalmente a isso. De fato, sancionaram os navios com supostas designações poderosas, mas mesmo assim aconteceu. Acredito que a corrupção de Lula influenciou sua decisão de ignorar Biden e permitir o atracamento do navio. Você concorda com essa avaliação? E a administração Biden impôs alguma sanção relacionada a essa instância e, em particular, aos brasileiros que fornecem apoio material aos navios iranianos? A administração envolveu nossos parceiros em todo o hemisfério e estamos muito satisfeitos por os navios iranianos não terem conseguido atracar em nenhum outro lugar. Estamos extremamente decepcionados que um dos dois navios tenha conseguido atracar no Brasil. O outro estava no mar, eu o encaminho para a OFAC. Para mais informações sobre as sanções do governo Biden ao governo brasileiro, liderado por Lula, um autoproclamado amigo de Joe Biden e um esquerdista anti-americano. Sancionou o governo brasileiro por violar a lei do Zekraer e permitir navios iranianos atracassem? Eu o encaminharia para a OFAC para saber se eles determinaram que a ação violou. Não sabe se sancionou o Brasil? Eu o enviaria a OFAC, você sabe? Eu o enviaria a OFAC. Você sabe se a administração Biden sancionou o Brasil ou não? Não sei de sanções sobre essa situação específica. Nem eu é o problema. Aqui você vê, pessoal, uma discussão. Os senadores americanos debatendo sobre essa questão dos navios que tinham. Então você sabe que nos Estados Unidos, sanções ao Brasil não é uma teoria de conspiração. Sancionar o Brasil é algo que os senadores vêm falando e tentando fazer há algum tempo. Ele usa os termos de Lula esquerdista, Lula amigo da China, Lula corrupto. Ele usa todos esses termos e pedindo uma sanção. Já o outro rapaz, que está ali, é um amigo do Biden, que está ali, um trabalhador do Biden, um funcionário do Biden, ele tenta passar pan. Mas a pergunta que nós temos é, se o presidente Donald Trump volta, agora ele é o presidente, o Ted Cruz pedindo sanções ao Brasil, pelo Brasil ser o que está sendo agora, um país ditador. As sanções serão feitas? E se acontecer as sanções, o que acontece com Lula? E nós temos mais. Vamos ver uma deputada, eu mostrei para vocês ali, vou mostrar de novo. Ela fez uma entrevista com o Taka Carson, olha só ela. É o Brasil. Acabei de receber uma visita de Edward Bolsonaro e alguns membros do Congresso lá no Brasil. E eles vieram me visitar porque eles estão realmente com medo e estão preocupados com o país deles. Desde que o governo Lula assumiu, muitos deles têm medo de perder seus direitos políticos. O governo Lula busca tirar os direitos políticos dos envolvidos para concorrer a cargos públicos e também está perseguindo jornalistas e a imprensa. Um grande número de pessoas está deixando o país para escapar da prisão iminente pelo governo de Lula. Eles querem tirar as armas deles lá no Brasil. Então estou olhando para esse país e estou dizendo, acho que estamos a uma eleição de nos encontrarmos na mesma situação no Brasil. E é triste pensar que é assim que estamos na América, mas ainda há tantas pessoas dormindo. Aqui, pessoal, você vê uma deputada federal falando da preocupação dela com o Brasil. Então você vê um senador, deputada federal, falando a situação do Brasil, alertando que o Brasil tem um problema. E na geopolítica, é claro que existe uma... o Brasil é uma peça importante. Os Estados Unidos não querem que o Brasil vire uma China. Então existe essa importância, existe essa importância, existe essa necessidade de que o Brasil continue sendo um país aliado ao Ocidente. Então você começa a ver que essas falas de que, oh, pode haver sanções ao Brasil? Ah, isso é conspiração. Ah, isso é fake news. Tá bom, então por que senadores importantes, deputados federais, eles estão falando sobre... Estão questionando exatamente isso. Tem mais, tem mais. Tem um outro senador que ele debate também sobre isso. Mas vamos ver agora o Paulo Figueiredo também falando sobre essa situação. Vamos lá. Vários novos desdobramentos surgiram. Eu vou anunciar pra vocês aqui, ao vivo, agora, no programa, que eu fui convocado pra depor no Congresso dos Estados Unidos da América sobre a situação do nosso país. E eu vou com prazer. Então aqui, pessoal, o Paulo Figueiredo diz que ele vai depor. Ele foi convidado a depor. Então você sabe que isso está se espalhando. Então as perguntas, as pessoas perguntam, Fábio, mas o que ele está falando realmente pode acontecer algo? Comece a analisar, pessoal. Comece a analisar. Se nós tivéssemos o Ted Cruz fazendo essas denúncias sobre o Lula e o governo fosse o Trump, o que você acha que teria acontecido? Teria acontecido a mesma coisa? Ou seja, nada? Como é que é? Continue o Paulo Figueiredo. Vamos lá. Vem o Congresso, Casa dos Representantes, o Comitê de Direitos Humanos, vai fazer uma audiência pra ajudar a determinar se o Brasil ainda é uma democracia. Nós sabemos que não. E eu vou explicar, no limite da minha eloquência, o porquê. E a partir daí, o governo americano pode, nessa, ou na próxima administração, reformular as suas relações com o Brasil. O Trump, e a gente vai falar dele daqui a pouco, parece que vai voltar. E ele e o seu entorno também estão muito bem informados por nós sobre o que está acontecendo no Brasil. Ora, o próximo presidente dos Estados Unidos talvez tenha assessores pra América Latina e o Brasil, pessoas nas quais ele confia. Nós não sabemos ainda quem são essas pessoas, mas nós podemos sonhar. As ditaduras como a Cuba, Nicarágua, Venezuela e até a Rússia já sofrem sanções duras do governo americano. Será o Brasil o próximo? Sanções como essa podem prejudicar os negócios de muita gente da elite que hoje apoia o Alexandre. E nós também vamos falar sobre essas pessoas. A conta está ficando e vai ficar cada vez mais cara. pessoal, é o que ele está falando. Ele fala das sanções que tem em vários países que tem sanções nos Estados Unidos. E aí você vê quando ele fala que pessoas falam de sanções e você pensa que ele está falando uma coisa que nunca foi falada. Não. Já foi falado várias vezes aqui nos Estados Unidos sobre as sanções ao Brasil. então já existe esse pensamento, já existe essas questões, já existe esses pedidos de sanções ao Brasil. Então o Brasil ele tem só piorado. O Lula quando levou os navios iranianos ali para o Brasil ele quebrou uma regra de ouro. Já merecia ter sofrido sanções. Mas o Lula continuou quebrando as regras. Então quando o Trump ganha as eleições isso é se ele ganhar observando o Brasil ele tem todos os crimes já cometido para que ele possa dizer que o Brasil não é mais uma democracia e colocar sanções sobre o Brasil. Isso aí é fato. É só você observar. Agora vamos a mais um. Pessoal, não sei se você está gostando mas eu tenho pego esses vídeos em inglês e eu tenho feito uma tradução que é inteligência artificial. Se você tem gostado vá no comentário diz para mim Fábio, eu acho que isso ajuda. Legal, cara, está melhorando, está ajudando. Às vezes a gente não tem tempo para ler, às vezes a gente está trabalhando ouvindo você falar. Então a gente quando fala em português a gente entende melhor. Vá no comentário fala para a gente para a gente continuar ou parar de fazer isso porque é um trabalhão do caramba. Esse aqui, pessoal, é um vídeo um pouquinho mais longo mas é um debate. Um, eles questionando por que que o governo Biden não sanciona o Brasil. Olha só, talvez você não tenha assistido esse vídeo ainda. Os dois navios de guerra iranianos sancionados e atracados no Brasil. O que você vai fazer sobre isso? Nós compartilhamos bem. Em primeiro lugar, eles não têm lugar em nosso hemisfério. Os iranianos não deveriam estar aqui. Eles têm um registro horrível em direitos humanos. Eles apoiam a guerra ilegal de Putin na Ucrânia. Manifestamos nossas preocupações sobre sua presença com todos os governos envolvidos. A presença dos navios Marcon e Dina no hemisfério e a decisão soberana do Brasil de permitir que eles atracassem em fevereiro seguida pela sua subsequente partida em 4 de março foram profundamente decepcionantes para todos os envolvidos. aqui, pessoal, você vê que ele fala da decepção da atuação do governo Lula em ter esses navios no Brasil. Mas eu quero que você preste atenção no que ele fala, por exemplo, esses iranianos amigos da Rússia. Lembrando a você que o Lula é amigo da Rússia, o Lula ele vai se encontrar com Putin em qualquer momento agora, ou seja, mais coisas que podem fazer sanções, trazer, levar sanções ao Brasil. Mais e mais coisas. Lembrando a você que para um país como os Estados Unidos sancionar o Brasil tem que ter algo muito, muita, muita cagada para que isso aconteça. E o Lula está conseguindo chegar nesse nível. Continua aí. Continuaremos a discutir a importância de responder aos esforços do Irã para desestabilizar os países vizinhos da região. exportar violência, oprimir seu próprio povo com todos os nossos parceiros ao redor do hemisfério. Tenho certeza que será a parte robusta de nossas conversas, não só com o Brasil, mas com todos os países da região. Bem, aprecio os comentários, mas a pergunta é o que você fará? Sabemos o quão ruim o Irã é e o que estão fazendo. Por isso, sancionados primeiro, mas já sancionamos em situações semelhantes antes. Quero dizer, apenas mencionando isso, permita-me fazer essa pergunta. De que adianta a sanção se você não age quando um país como este toma a ação que tomou? Qual é a utilidade da sanção se você não faz nada diante dessa situação? Aqui, pessoal, olha o questionamento dele, né? Por exemplo, nós temos sanções nesse navio e todos os outros países que ele tentou parar, os países falaram aqui não pode parar porque se parar aqui o Estados Unidos vai ferrar com a gente. Ele vai e para no Brasil e no Brasil não sancionaram o Brasil. Então ele questiona, poxa, as pessoas vão perder o medo, as pessoas vão ver que pode fazer o que quiser porque as sanções ele parou ali não tem problema nenhum e o que quer dizer com isso? Agora, coloque no que o Brasil está fazendo naquela época e agora o Brasil está fazendo agora. O Brasil vira uma ditadura e o questionamento é nós sancionamos países ditadores, nós sancionamos a Nicarágua, nós sancionamos a Venezuela, o Brasil vira um país ditador. Então o Brasil pode ser um país ditador, o Brasil pode prender os seus oponentes, o Brasil pode expulsar, caçar jornalistas, o Brasil pode fazer tudo isso e a gente não vai sancionar o Brasil? Está entendendo como é que a questão ela começa? Ah, Fábio, mas esse debate é um debate de um ano atrás. Sim, mas é um debate de um ano atrás aonde o governo é o Biden. Todos esses debates de todos esses anos têm que colocar um atrás do outro quando o presidente Donald Trump, se ele ganha as eleições, serão jogados no colo dele. Porque com o governo Biden, que é o amigo do Lula, entre aspas, então você não vai ter um resultado que a gente gostaria que tivesse. Então acho que você tem que entender o contexto aqui. Eu estou mostrando para você que quando o Paulo Figueiredo fala que há uma possibilidade de haver sanções contra o Brasil, ele não fala sozinho, ele não tirou essa voz da cabeça dele, não é teoria de conspiração, é que realmente nós já tivemos vários debates anteriormente sobre sancionar o Brasil. Então isso não é nada novo. Agora, cada vez mais coisas, mais cagadas que o Lula faz, mais próximo ele fica de sanções. Eu acho que nós todos podemos concordar com isso. É uma questão óbvia. Então ele fez a cagada do navio, ficou perto de sanção. Agora está sendo um governo ditatorial, mais próximo da sanção. Se o presidente, o Trump, entra, o Brasil vai se ferrar, o Lula caga nas calças, é o que a gente tem que pensar. Bem, como visto, senador, os navios foram sancionados. Os EUA não discutiram as sanções antes, mas analisaremos cuidadosamente os fatos adiante. E, como eu já mencionei, continuaremos a conversar com todos os nossos parceiros no hemisfério sobre o papel nocivo que o Irã desempenha ao redor do mundo? Bem, eu acho que se eu estivesse no Irã, eu diria o Zewa, sancionado por nós. E daí? O que nos importa? Isso é uma piada. Eles impõem sanções, isso supostamente significa algo. Nada acontece. Nós navegamos para o Brasil, atracamos nossas embarcações e é como sempre. Parece-me apenas que por que se preocupar em fazer isso? Na verdade, se algo, eu acho que isso nos enfraquece ao fazer algo assim e depois não ter nenhuma consequência. Bem, observo que todos os outros países do hemisfério decidiram não aceitar essas embarcações. Ponto justo. Isso não é por acaso. Isso ocorre porque envolvemos todos os demais países do hemisfério para discutir os riscos do Irã. E continuamos a ter essa conversa com nossos amigos e parceiros no nosso querido Brasil. Esse é um ponto muito bom, mas também mina ou destaca o fato de que não tomar nenhuma ação é uma indicação de que não vamos fazer nada a respeito. Se outro país diria EUA pediu-lhes não atracar, se atracassem pegaríamos dinheiro. Concordamos com os Estados Unidos. E não os deixou atracar aqui, mas eles foram para o Brasil e atracaram lá e os EUA. Não fez nada. Por que devemos fazer algo disso? Aqui você vê que ele levanta o ponto que eu falei, né? Então, países ditadoriais, a gente não pode dar golpe, a gente não pode ser ditador porque nós vamos ter sanções nos Estados Unidos. Ué, mas o Brasil está virando uma ditadoria e não há sanções? Nada está acontecendo? Então você vê que o argumento é todo levado a fazer sanções ao Brasil. todo ele. Então a gente tem que analisar isso. Peraí, então as sanções ao Brasil já está meio caminho andado. Já está meio caminho andado. É o Lula continuar fazendo merda e tirar o Biden que essas sanções têm uma possibilidade grande de acontecer. Vamos lá. Estamos ansiosos para continuando nossas conversas sobre esse tópico com todos os nossos parceiros, especialmente com o Brasil e temos visitantes de alto nível da administração indo para o Brasil. O presidente deste comitê liderará uma delegação no Brasil e haverá oportunidades para discutir a importância de manter nosso hemisfério livre da influência nociva do Irã. Meu tempo aqui é curto, mas deixe-me perguntar brevemente. Em janeiro, a Colômbia parou a erradicação da coca ilícita, mas as apreensões... Aqui ele fala um pouco da Colômbia, de outros países, também a gente tem o vídeo do Ted Cruz falando sobre se deve fazer sanções à Argentina, que a ex-presidente ou a vice-presidente da Argentina entrou em problemas. Cara, muita coisa. então o que eu quero que você analise é que nós estamos mostrando fatos para vocês. Nós não podemos prever o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe se Trump vai ganhar ou não, se Trump vai fazer sanções ou não. Então nós temos que fazer uma análise sobre fatos e fatos são que os Estados Unidos já têm falado sobre sanções ao Brasil. Senadores e mais senadores deputados, agora o Paulo Figueiredo vai falar com mais e mais deputados, ou seja, essa bola de neve só cresce. E existe sim uma preocupação muito grande dos Estados Unidos com o Brasil. Isso é uma preocupação óbvia que nós temos que perceber. Então eu acho que as falas do Paulo Figueiredo têm base ela tem base em acontecimentos desses anos. Então nós precisamos continuar acreditando que é aquela coisa, infelizmente, queira você ou não, o Brasil tem que piorar para melhorar. Sem piorar não vai melhorar nada. E essas sanções, você fala, mas Fábio, se houver as sanções vai todo mundo se ferrar. Se houver as sanções, aqueles bilionários, milionários, os poderosos brasileiros, eles vão sofrer e vão sofrer por causa do Alexandre de Moraes e vão sofrer por causa do Lula. Aí é onde você vai ter uma convulsão popular, você vê o povão indo às ruas, as pessoas reclamando, aonde todos vão pedir uma mudança. Lembrando a você que o Lula é um comunista, ele não é do sistema. A própria Globo começa a atacar o Lula, aumenta os ataques ao Lula e se continuar assim, daqui a pouquinho o Lula está no Jornal Nacional. Lula chegando no Jornal Nacional, você sabe que a sua queda está cada vez mais próxima. Então, Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E às 15 horas nós vamos fazer uma live, vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vou botar aqui embaixo o link para o outro canal. Nossa live às 15 horas é feita no outro canal. Então, vá no outro canal, entra ali, inscreva-se, já aperta o sininho para notificar você quando a live começa às 15 horas. tchau, tchau. Um abração, galera.